E aí, salve, salve, rapaziada, tô iniciando aqui pra vocês mais um videozão aqui no meu canal E hoje, galera, mano, estou aqui aonde? No Rebaixado Elite Brasil, rapaziada Isso mesmo, tamo aqui no Baixo Brasil pra poder fazer o que, mano? Mano, conferir a nova atualização do game, né, mano? A atualização do jogo que saiu hoje, né, galera? Enfim, vamos ver o que veio de novidade aqui, né? A gente já sabe, né, mano? Viu o tema Copa, né? Lembrando, a atualização com o Golf, né? O Golf MK7 não está nessa atualização, certo, rapaziada? Então só tá a atualização com o tema Copa, né? Então vamos conferir essa atualizaçãozinha aqui, rapaziada, olha só Já dá pra ver que o seu isso aqui, ó, 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 rapaz, seu isso é bom de bola, né, rapaziada? Ó, ó, nossa, o cara tirou a bola não sei da onde, mano Ele tirou a bola não sei da onde ali, nada, a bola apareceu Mas, rapaziada, dá pra ver que no menu tá muito diferenciado, tem umas bandeirinhas, tem um carro aqui, né? Totalmente, é, o carro é personalizado aí, né, velho, meu Deus do céu Mas, e, ó, tá escrito, mano, até ele tá tudo decorado aí no tema Copa, né, rapaziada? Muito top mesmo, os personagens também aí, né, mano? Alguns personagens estão, acho que eles estão, acho que eles têm a roupa da Copa, né, não sei Mas eu vou apertar aqui em jogar, vamos selecionar o Mustangão, né, mano? Eu mostrei que é uma das novidades que eu vi aqui ao jogo, né? E olha só que top esse menuzão, rapaziada, olha só Esse layout, né, mano? Que da hora, mano, as bandeirinhas, né? Mano, tamo rumo ao Exo, tá ligado, filho? Pra quem tá ligado aí, o jogo do Brasil foi ontem, né? E, olha só, mano, tamo aqui de novo aqui no... E, mano, tamo aqui, tá ligado? Ah, o próximo jogo, acho que vai ser segunda, né? Mas, rapaziada, mano, pelo que eu tô vendo aqui, mudou o local onde a gente nasce, né? A gente nasce aqui agora, ó O carro, na verdade, nasce aqui, ó Mano, que da hora Aqui, mano, tem um negócio aqui, um chapéuzinho do futebol também brasileiro aí, ó As bandeirinhas Mano, vamos entrar aqui dentro do carro? Porque dentro do carro nós vamos conseguir visualizar melhor, né, mano? A cidade, né, mano? A rua também tá um pouco mais escuro, né, mano? Ó, as casas também estão pintadas, as calçadas, mano Bem brasileiro, né, rapaziada? Ó, mano, agora tá escrito SEB no chão ali também, ó Que da hora, mano O carro também, mano Agora sim, bandeirinha também, rapaziada Acho que as bandeirinhas tem que colocar lá na oficina, rapaziada Mas olha só que top As bandeirinhas aí, ó Mano, muito da hora mesmo aí, rapaziada Ó, e tá, pica Também mais nada Rumo ao X aqui no chão, ó Mano, essa partezinha é muito da hora ali, ó Pintado com a bandeira do Brasil, né, mano? Olha só que da hora, mano Tudo enfeitado, rapaziada Tudo enfeitado Rapaz, mudou pra caramba aqui, hein, mano Ó, você tá doido Ó, esse poderia também ter colocado na praça também, mano Ficaria da hora, hein, mano Já tá achado assim, ó As ruas aí, né, mano Vamos entrar aqui E vamos colocar aqui as bandeirinhas, mano Vamos colocar as bandeirinhas Que eu acho que as bandeirinhas Coloca aqui, ó Aqui as bandeirinhas, ó Vou colocar duas bandeiras, fico E aí, rapaz Tem que ser duas bandeiras, ó Olha, pra mudar, ó Tem a bandeirinha escrito Rumo ao X E tem a bandeirinha do Brasil Vou colocar a do Brasil Que fica mais bonitinha, ó Aí, mano Agora tem bandeirinha, fico, ó Que bacana, rapaziada Os caras fizeram tudo pensado, hein, mano E agora? Sabe que vai vir um tema natal também? Não sabemos, mano Olha só isso aqui, véi Mano, a bandeirinha tá muito realista De acordo com a velocidade que a gente anda Ela balança, ó Ó Ó Acelerei Vou frear Vou devagar Nossa, que da hora, rapaziada Muito bom, véi, ó Mano Eles vão dar muita coisa aqui, né, mano As ruas, né, mano Alguns gráficos também Tavam meio diferentes, né, mano É, mano Tá da hora, fio Vamos continuar aqui o rolê, mano Vamos lá no Lá no No campo de futebol Que veio o novo no Joguei, né, mano Vamos lá, vamos lá Vamos na bomba, véi Você tá doido, fio Ficou muito massa Olha a minha carretinha no meio da rua aí Deixa ela aí, fio Olha só o campão de futebol Que veio ao jogo, aí, rapaziada Agora tem esse campo de futebol aqui Pra poder bater uma bolinha, né, mano Bater uma bolinha Certo, olha só que da hora Vamos entrar lá dentro Vamos dar um jeito de entrar lá dentro lá, mano Só que eu quero entrar com o carro, véi, ó Deixa eu ver aqui, ó O campão de futebol, galera Que da hora, rapaziada Mano, os caras meio que remodelaram aí, né, mano Fizeram um novo campo de futebol, né Vamos botar aqui o Camara aqui dentro Ó, tem uma bola bem lisa Será que dá pra bater uma bolinha, mano? Não sei, véi Comentei, galera Quem joga futebol aí, mano Quem joga bola aí Comentei, mano Comentei que eu vou ler todos os comentários, né, mano A bolinha aí, ó Será que dá pra passar por cima? Ih, mano, a bola se mexe, cara A bola não é travada, não Será que dá pra chutar a bola? Não sei, rapaziada Vamos tentar chutar a bolinha aqui Cadê a bola? Vai cá, bola Ih, vai, será que dá pra chutar a bola, fio Se vier essa equipe Carrebaixo nos lados Não vai fazer o campeonato de futebol, fio Olha o gol Olha o gol Vai pra cá, bola Mano, pra aqui, mano É muito antigo no jogo Lembra, mano Que o jogo tinha uma bolinha bem ali no meio, tá ligado? Ficava a bola lá no meio E dá pra chutar a bola, mano Só que isso aqui parece estar melhorzinha pra chutar, ó Ó É, não, não chuta não Ela só empurra ela, tá ligado? Vem aqui Que quer fazer o gol Vem pra cá É, mano Acho que prendi a bola ali, né Beleza, mano Eu fiquei sabendo também Que tem uma bola de ouro escondida aí também, né, mano Mas Aparentemente a galera já assume, mano Tô gravando esse vídeo muito atrasado, rapaziada Porque infelizmente O Sebi soltou a ataliação E eu tô no colégio, velho Tava no colégio Solta a ataliação só de manhã, cedo aí Ou de noite, cara Ajuda nós aí, pô Tava no colégio O pessoal soltou a ataliação lá, velho É foda, né, mano Mas aí Mano, da hora, tá ligado? Vem aqui um campo de futebol Olha só, mano Muito dó mesmo aí, né, rapaziada Vamos pegar lá o mustangão E continuar o rolezão, mano Deve ter bandeirinha na favela Deve ter muita coisa ainda, né Então vamos conferir Também, mano O personagem Leo também Tem uma roupa também, né Da Uma roupa também da Copa, né, mano A roupa ali Tá trajada a Copa, né, rapaziada Só que não vou conseguir pegar ela agora, né Porque Eu vou ter que sair do jogo Tem que vir anúncio aí, né, rapaziada Mas aí Vamos sair aqui com o mustangão E vamos continuar vendo O resto das novidades aí, né, mano Vambora, vambora, vambora Mano, mudou bastante as ruas, rapaziada Eu gostei bastante, mano Essas ruas um pouco mais escuras, né, mano Esse aspecto mais escuro aí, ó Parece um cavão aí, ó As bandeiras aqui em cima Tinha uma logo do Brasil lá em cima lá também, ó Uma bandeira do Brasil Logo não, né, mano Tinha que ter mais mudou aqui, ó O outdoor também O outdoor foi mudado aí também, certo, rapaziada Tá a Letícia lá Escrito rumo ao Exa, né Mano, agora eu vou no local mais da hora Que eu acho que mudou É a favela, mano A favela tem uns lugaresinho da hora também A favela Só que antes disso Vamos passar ali na Na onde é que Como é que foi mesmo, mano Vamos passar ali no Na casa da piscina, né E ver se eles colocaram alguma coisa a mais aqui, né Ou tirar alguma coisa Não sabemos, né Mas acho que não, velho Parar aqui certinho aqui, ó É, mudou nada não Custa a mesma coisa, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, rapaziada Vamos lá pro Pra favela Vê o que tem de bom na favela lá, né Mas, irmão Gostei demais dessas ruas, né Esse estilo aí, mano Nossa, pegada a zona aí, ó Mano, eu tô na espera mesmo É do É do Como é que fala, mano É do golfezão, rapaziada, ó Bola do zero mudou nada também Continua a mesma coisa É esse, filho Vambora, vambora Vamos meter mais aqui no moçangão, ó Você tá doido, filho, ó Mano, que da hora, rapaziada Mudou bastante coisa, velho Vambora, vambora Tô colocando na favela aqui, ó Os muros da casa tudo pitadinho Passa direto não, filho Tô chegando na favela aqui Cheguei na favela Agora vamos procurar aqui, né As bandeirinhas Olha só as bandeirinhas, rapaziada Mano, bem estilo favela mesmo, né Mas, pra essa bandeirinha, ó Que da hora, rapaziada Que da hora, mano Ficou muito bacana mesmo Essa atraçãozinha aí Que tem uma copa aqui do jogo, né, mano Agora o Brasil tem que levar até o final, tá ligado Tem que pegar o Hexa, mano Porque imagina Fazer toda essa decoração aqui Pro Brasil perder o segundo jogo Aí é foda, né, pô Tem que ganhar, tá ligado, ó Mano, mas que da hora, rapaziada É uma... Já é uma... Como pode dizer, rapaziada Já é uma... É uma... Incentiva, né, mano Pra copa, tá ligado O incentivo aí também Pra poder Deixar mais animado também, né, mano É tipo... É um jogo, tá ligado Assim, é um jogo Tá com o tema copa, né, mano Mas mesmo assim, mano Vai trazer aquela... Já aumenta, né Uma porcentagem, né, mano De decorações aí, né, mano Muito da mesma, rapaziada Ficou muito massa É... Esse tema copa, né, rapaziada Mas sim, mano Espero que vocês gostaram do videozão Lembrando, a atualização já saiu Certo? É uma atualização que só Só veio com o tema copa Não veio o golfe, certo? Muita gente tá aqui no golfe Não vai vir um golfe nessa atualização Não veio o golfe, na verdade Nessa atualização Mas... Talvez as próximas aí Pode estar vindo, certo, rapaziada Mas sim, espero que vocês Se você gostaram do videozão Se você gostou Deixa o likezão Se inscreve no canal E ativa o seu, olha Fica só pra poder perder No vídeo Tamo de tudo, valeu É nóis e foi F-R-E-E That spells free CreditReport.com, baby Saw their ads on my TV Thought about going But was too lazy Now instead of looking Fly and rolling fat My legs are sticking to the vinyl And my posse's getting laughed at F-R-E-E That spells free CreditReport.com, baby Saw their ads on my TV